Lá em Rio do Oeste, na sede da Associação de Pais e Mães de Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo, foi realizado o Dia da Pizza. Olha só! Feliz e pizza tem cinco letras. Isso não pode ser coincidência. O anúncio para o dia especial já profetizava. A atividade de colocar literalmente a mão na massa arrancou sorrisos de satisfação da garotada por aqui. O dia teve ainda a pipoca e algodão doce. E as pizzas montadas pelos próprios integrantes da PAMIS, cada um fazendo do jeitinho que queria. Tão divertido que eu também não resisti e fiz as minhas. Aqui na PAMIS, tudo o que se faz é pensando em algum significado, né? E aqui não poderia ser diferente. É uma terapia, só que uma terapia lúdica. É a pizzaria da PAMIS, onde a gente está proporcionando a interação, a integração de todos os participantes. Tem toda uma questão de seletividade alimentar que a gente trabalha nessas oficinas também. Então a gente promove essas ações para trazer muitos benefícios, tanto cognitivos, quanto sensoriais, quanto da própria integração, que é muita dificuldade para o autismo principalmente, né? E aqui a gente atende então todas essas pessoas diferentes. Quando acontecem essas terapias, eles ficam muito felizes, mudam o comportamento. E realmente a gente percebe no olhar deles e na fala dos que conseguem falar, né? Toda essa alegria de estar aqui participando. Essa atividade teve ainda a trilha sonora de festa junina, já no clima das festas temáticas do mês. E por aqui, esse tipo de atividade, diferenciada, não é incomum. Na verdade, todo mês a gente faz um evento desses, integrando. E aí a gente tem a parceria da prefeitura, né? Através do nosso prefeito, secretário de saúde, Tote. Tem a secretaria de educação também, que aí durante o horário das aulas, eles conseguem trazer os alunos para cá, para que os pais possam trabalhar e os filhos serem atendidos aqui. Enfim, e aqueles que não estão na escola, então participam junto com os pais, que também é um momento dos pais receberem orientações desses profissionais que estão aqui, né? E para nós é benefício garantido, para toda a sociedade.